Vamos sentar, vamos sentar. O que é, mano? Ah, saudações mesoninas e mesoninas de plantão. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no nosso canal. Desoniram o Futebol Clube. É isso aí, pessoal. Hoje aí, em clima de Copa América. Entendeu? Brasil estreando hoje na Copa América. Olha, vamos brindar aqui. E hoje vem vitória do Brasil, com certeza. Com certeza. O Brasil estreando aí na Copa América, lá diretamente do Morumbi, em São Paulo. E estamos aqui, ó, na dois lados, Tabiru. Casa tá cheia. O clima hoje tá muito bom. Vamos assistir o jogo do Brasil aqui. Mas diante disso, iremos passar em um resumo da última rodada aí. Da oitada, da nona rodada do Brasileirão, né? Que foi depois da nossa gravação, até segunda-feira. Passaria muito tempo. Nós vamos passar um resuminho aqui pra vocês de como terminou isso aí. Meu amigo, o Sérgio Brimobil vai falar do Flamengo agora. Vamos, Flamengo, se sai o Zajão. Mezaninos e Mezaninas. Alô, nação rubro-negra. Toque sai. Bom, mais uma vitória do mais querido do Brasil. 2x0 em cima do poderoso CSA. Um jogo tranquilo. O Flamengo dominou o jogo. Ele realmente teve a maior posse de bola. Todas as maiores chances foram do Flamengo. Com o jogo, o Flamengo realmente... Ele pressionou a saída de bola do time de saciar. Dominou as ações ali do Benicão pra frente. E, mais uma vez, mais uma vitória pra colocar o Flamengo em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Gol de Pitinho. E o nosso menino... Ah, garota. Deu um branco agora. Deu um branco. Bebendo muito. Bebendo muito. Gabigol, claro. Gabigol. Deu um branco. Deu um branco. Então, assim, o Flamengo, eu acho que tá com volume de jogo. Tá jogando bem. E tá terminando aí essa parada pra Copa América aí. Com bons resultados. E jogando muito. Muito bem, meu amigo. Muito bem, meu amigo Sérgio. Um saldo positivo aí pro Flamengo, né? Conseguiu aí ficar na zona da Libertadores. E, bom, nessa parada aí pra Copa América. Vai ficar tranquilo aí. Vai voltar tranquilo depois pro Brasileirão. Falando agora sobre Fluminense. É, meu amigo Rato não tá aqui. Meu amigo Rato, representando aí a nação tripulou. Fluminense já conseguiu arrancar um empate de última hora contra a Chapecoense fora de casa. Foi um jogo meio truncado e tal. O Chapecoense saiu na frente logo nos três minutos. Mas o Fluminense, no fim do jogo, conseguiu um pênalti e o querido Paulo Henrique Ganso conseguiu cobrar e fazer um gol aí pro Fluminense empatando e trazendo um pontinho, né? E não permitindo o Fluminense ficar na zona de rebaixamento. É isso aí, nação tripulou. Muito bem. E o nosso amigo Sérgio vai falar um resumo rapidamente sobre o Botafogo. Botafogo! E é isso aí, pessoal. O Botafogo, né? O nosso amigo Gilberto Montanha. Gilberto, chupa! Que o seu Botafogo perdeu. Assim, o Botafogo jogou com o time reserva do Grêmio. E, cara, foi um resultado inesperado. 1x0 o Grêmio. E o Botafogo, realmente, com algumas vestidas erradas do Barroca, não conseguiu perder o poderoso Grêmio. Reserva, né? O time reserva, exatamente. Isso mostra que o Botafogo precisa de elenco. Tá, viu? Precisa de elenco. Precisa de elenco pra conseguir manter essa regularidade no campeonato brasileiro. Tá ao vivo aqui na dois lados, hein? Quer falar do Vasco? Vem pra cá. Não, eu vou falar do Vasco. Então é isso. O Botafogo em sétimo lugar. E se a diretoria não se mexer pra fazer contratações, eu acho que o Botafogo vai ter grandes problemas pra conseguir manter o nível de um bom futebol no campeonato brasileiro. É isso, torcedor botafoguense. E chupa, Gilberto. O Botafogo agora não é o melhor do Rio. É o Flamengo. Muito bem, meus aninhos e meus aninos. Vamos falar agora do Vasco. É isso aí, galera. O Vasco ganhou a segunda seguida dentro de casa, né? Contra aí o Ceará. Foi um jogo bem pegado. O Vasco da Gama com muita raça. Conseguiu aí um 1x0 aí no segundo tempo com o Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos. Exatamente. Depois de um rebote aí, uma cabeçada que eu não me lembro de qual jogador. A bola bateu na traga e voltou no Danilo Barcelos de rebote. Ele conseguiu completar pro gol fazendo 1x0. O Vasco da Gama foi a cabeça do Ricardo Graça. Exatamente. E o Vasco da Gama conseguiu sair de vez da zona de debaixamento e conseguiu até passar o Fluminense. O Vasco da Gama em 15º, Fluminense em 16º, né, meu editor? É isso aí, pessoal. Pelo menos após essa parada aí da Copa, nenhum time carioca na zona de debaixamento. Isso é muito bom. Dá um ânimo, né, pra galera voltar pra próxima rodada após a Copa América. Após a Copa América. E falar em Copa América, eles estamos aqui, ó, na Tecum dos Lados pra curtir Brasil e Bolívia, né? E a Copa América agora começando e o Brasil, depois do trauma de 2014, vai vir com tudo pra ganhar esse título. Estamos aqui torcendo pra que esse título venha pro Brasil e seja campeão da Copa América. E olha, tem um recadinho pra vocês, pessoal. Segunda-feira iremos gravar o nosso vídeo do Cartola. É, temos um novo campeão do mês de junho. É isso aí. E ele vai estar presente lá com a gente, hein? Vai estar presente recebendo a sua caneca, hein? É isso aí. Fiquem atentos, fiquem ligados no nosso canal. E entrem no nosso Cartola, dá tempo ainda, hein? Se inscrevam no nosso canal também, galera. Muito bem, vamos curtir esse jogão do Brasil aí hoje contra a Bolívia. E, ó, rumo à vitória, hein, Brasil? Tamo junto. É isso aí. Saudações, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu. Tchau, tchau.